Quero arrancar de mim essa coisa ruim que tanto faz doer Quero deletar o nome daquela bandida do meu pensamento Esquecer que um dia por ela já senti paixão E que já fui o dono do seu coração E tão inocente fui me apaixonar Confesso que me machuquei, foi tempo perdido Eu amei demais, não fui correspondido Ela nunca sabe o que foi me amar Aonde foi que eu errei, será que eu mereço? Tô sofrendo tanto, tô pagando preço A minha vida agora é beber e chorar Só ando por aí vagando altas madrugadas Me apaixonei pela pessoa errada Por ela bebo e choro na mesa do bar Aonde foi que eu errei, será que eu mereço? Tô sofrendo tanto, tô pagando preço A minha vida agora é beber e chorar Só ando por aí vagando altas madrugadas Me apaixonei pela pessoa errada Por ela bebo e chorar na mesa do bar Quero arrancar de mim essa coisa ruim Que tanto faz doer Quero deletar o nome daquela bandida Do meu pensamento Esquecer que um dia por ela já senti paixão E que já fui o dono do seu coração E tão inocente fui me apaixonar Confesso que me machuquei Foi tempo perdido Eu amei demais, não fui correspondido Ela nunca sabe o que foi me amar Aonde foi que eu errei, será que eu mereço? Tô sofrendo tanto, tô pagando preço A minha vida agora é beber e chorar Só ando por aí vagando altas madrugadas Me apaixonei pela pessoa errada Por ela bebo e chorar Por ela bebo e chorar na mesa do bar Aonde foi que eu errei, será que eu mereço? Tô sofrendo tanto, tô pagando preço A minha vida agora é beber e chorar Só ando por aí vagando altas madrugadas Me apaixonei pela pessoa errada Por ela bebo e chorar na mesa do bar Música 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 Música